Sim, que o dia amanheceu lá no ar da paixão Tava pra ver no tempo Cadê você que solitar e esquecerá de mim? Enfim, de tudo o que há na terra Não há nada em lugar nenhum E vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores E daqui vai na cela dessas dores Que eu saque voltar E me dá teu calor E me faz ser feliz porque eu te amo Você me sabe em mim e eu vou ser amor Esqueço de amar É quase uma louça Mas eu não sei viver Sim, vou, não vou ser Sim, vou, não vou ser